Olá pessoas, eu sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, esse canal de literatura. Hoje eu vou falar, na verdade, sobre um livro, no caso, que é o meu, eu acho, mas enfim. O livro ele se chama Caos, infinitamente cinza, quase branco, e eu fiz ele e escrevi, eu vou contar um pouco como é que foi o esquema de escrita e eu não sei muito bem o que eu faço com essa coisa agora que eu já escrevi, mas enfim. A ideia do livro é mais ou menos assim, ele é um livro que demorou seis anos para ser feito, né? Ele é um livro que é feito em segmentos, né? Inúmeros segmentos, diversos segmentos, dividido em doze capítulos que foram escritos no decorrer de seis anos. Cada capítulo corresponde a um semestre, no caso. Então, cada ano são dois capítulos. E cada capítulo tem vários segmentos, e cada segmento corresponde a um dia. O segmento interno do capítulo. E cada dia ele tem uma regra para ser elaborado o texto, né? Por exemplo, ele é um livro que foi feito em paralelo com o meu bacharel de filosofia. Cada aula que eu tinha, seja um dia de aula, que tenha uma aula ou tenha duas aulas, eu fazia anotações, né, gerais sobre as aulas, qualquer coisa que debesse na cabeça, incluindo o que o professor falava, ou trechos, enfim, eu anotava tudo o que tinha que anotar, né? Como praxe mesmo, como normal a gente faz. Anotava o que precisava, precisa dar depois, referência, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu pegava esse texto base do dia inteiro. Se fosse uma aula só, texto base, no caso anotação base de uma aula só, se fosse de duas aulas o dia todo, né? Das duas aulas o dia todo. Eu tinha duas aulas no máximo, por dia, em geral. Cada aula quatro horas, quem cursa filosofia lá na USP sabe. Aí, tipo, o que eu vou fazer com isso? Pegava essa folha cheia de palavras e tentava usar essas palavras junto de um texto. Não exatamente a associação livre, embora grande parte da associação livre. Realocando as palavras em contextos absurdamente diversos, com temáticas. Cada capítulo tem uma temática, né? Então, cada dia do capítulo ele meio que segue essa temática. Mas, enfim, eu pegava essas palavras das folhas ou folha que eu usava para anotar e reutilizava elas para escrever. Qualquer coisa que viesse na cabeça. O que virava? Virava uma coisa estranha. É tipo, um tanto quanto experimental pra caramba, assim. A maioria virou conto, na verdade, mas é um conto, eu acho, filosófico, não sei, um conto reflexivo, com questões, com problemáticas. Alguns só, mais narrativos mesmo, mas também analíticos. Tudo que você quiser analisar de maneira filosófica se analisa. Não importa se é uma pedra ou se é um conto ou qualquer outra coisa, se analisa. Mas, de um modo ou de outro, essa é a ideia do nascimento, assim, desse texto, né? Ele foi feito dia a dia, né? Cada dia eu pegava, acabava as anotações, acabava as palavras do texto, ou as palavras que eu... Não usava todas as palavras, claro, mas usava a grande maioria das palavras. Ia alocando elas no decorrer do texto, ia montando o texto, e acabando as palavras, o texto meio que tinha que chegar no fim. Então, os textos não são muito longos. Eles são textos bem condensados, assim, umas duas, três páginas. Mas, no máximo, três páginas. Tem alguns que se dão mais de três páginas, mas, em média, duas páginas de texto, que correspondem a um dia de aula, e correspondem a um dia de texto. E eles vão alocando, sim, capítulos, e vai indo em frente, né? E um semestre, um capítulo, outro semestre, muda o tema de capítulo, né? Muda os segmentos internos ao capítulo, que são os dias, e muda a abordagem, às vezes. Às vezes, não. Mas, de um modo ou de outro, o que acontece? Cada segmento é meio que, digamos, individual, único, não tem regra, você pode ler por onde você quiser. Todos eles não têm conexão direta, alguns têm, mas não precisa, assim, ter conexão nenhuma. Você lê, dá pra ler em qualquer segmento, qualquer ordem, abre o livro em qualquer... Não é um livro, é um PDF, mas vai em qualquer página e já pode ler de boas, assim. Quem me acompanhou no Facebook, nos últimos seis anos de curso de faculdade, sabe que eu postava essas porcarias e, enfim, a grande maioria das pessoas acho que nem achava legal. Mas, enfim, não interessa muito esse é o ponto. O ponto é que eu juntei tudo e virou um livro. É, virou um livro. Ou, acho, não sei. Mas, de um modo ou de outro, a pegada é essa. A pegada é a coletânea de textos moldados sistematicamente em capítulos que dão, no total, 12 capítulos. E o que eu vou fazer com esse negócio? Essa é a origem, né? O que eles abordam? Ah, temas gerais, grande parte reflexivos e do que vier à cabeça mesmo. É só lendo mesmo, porque a quantidade de linhas de raciocínio que ele direciona é muitas, assim, é muito texto. E é um modo que eu treinei bastante a escrita. Tem até uma certa progressão de domínio culto, talvez, não sei. Mas uma maturação, talvez, no modo de escrever, o modo de reflexionar, o modo de argumentar, não sei. Na hora que eu revisei, parecia que tinha, mas tanto faz também se não tiver. O ponto não é esse. O ponto era que foi um desafio constante que eu levei a cabo durante seis anos. Foi difícil, não é fácil você pegar palavras aleatórias e jogar num texto e ficar imaginando o texto. Não é uma coisa muito fácil. Tem uns que, bem, não que demorasse muito também, porque eu peguei uma prática, eu conseguia fazer menos de duas horas. Média dava duas horas, uma hora por cada texto, no máximo. Tem texto até que foi muito mais rápido. Dependia também da inspiração, entre outras coisas. E, às vezes, eu já estava com inspiração na cabeça e já sabia o que escrever. E só usava as palavras e distorcia tudo e ficava uma bagunça, mas era legal. Bom, pra mim era legal. Agora, tanto faz. O ponto central é, essa é mais ou menos a ideia, não é bem uma resenha, é bem, talvez, um background de montagem de trabalho, não sei, montagem de livro. O que eu faço com esse negócio? Agora, eu não sei o que eu faço com esse negócio. Tem um monte de texto, publicar, acho que ninguém vai querer publicar essa bosta. Quer dizer, se quiserem, público, mas... Acho que eu vou, se eu tiver afim, eu não estou precisando, enfim, distribuir. Quem quiser ler. Não sei. Sei lá, não tenho a mesma ideia. É mais ou menos pra dizer que o livro está pronto. Eba, o primeiro grande livro, é grande bosta. Mas é, é isso. Aí, as palavras, os significados, as elaborações de frase, elas são, às vezes, truncadas. Tudo dicionário, o dicionário resolve. Tudo que você usar, joga no Google lá e faz umas associações livres com as palavras e os truncados de palavras, você entende. Se quiser, né? Se não entender, entender de outro modo. Não tem modo errado de entendimento, você entende do jeito que der. E se não entender, é um modo de entender também, não sei. Mas o... Qualquer pergunta também, eu estou por aqui, enfim. Mas é isso. E fiz, editei, montei tudo que dava pra montar, o que aparentemente significa ser um livro, que é uma estrutura de livro e tal. E é... não sei o que fazer com o negócio. Eu vou tentar publicar, não sei. Ah, eu estou trabalhando entre as coisas, né? Não, tipo... Continuar desenvolvendo a técnica de escrita de conto e procurar emprego. Mas, enfim, é isso. Eu não sei o que falar. Ah, eu vou deixar esse vídeo mais como uma introdução. Porque o livro existe. Tá aí. E qualquer coisa vocês perguntam. É, qualquer coisa vocês perguntam. Eu vou usar esse vídeo, acho que pra... Fazer um... Ah, eu vou fazer um lançamento, tá? Fazer um lançamento do livro. Um lançamento. Você não tem editora. É, faça um lançamento do livro e quem quiser, pega. Acho uma boa. É, é. Até mais pessoas que falaram aí. E aí, se for... E aí, se for... A CIDADE NO BRASIL